Irmã e primo de Aécio Neves, do PSDB, e ex-assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB, já estão em prisão domiciliar. Andréa Neves, irmã de Aécio, primo dele, Frederico Pacheco, e Menderson Souza Lima, ex-assessor de Perrella, foram mandados para casa por determinação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eles farão uso de tornozeleiras eletrônicas. Estão proibidos de manter contato com os outros investigados e de se ausentarem do país sem autorização judicial, devendo entregar os passaportes. Os 13, o senador afastado, Aécio Neves, são investigados por suposta prática de corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça, denunciados pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. De acordo com o juiz Leibatista, Aécio Neves pediu 2 milhões de reais a pretexto de pagar sua defesa na Lava Jato. Mas as investigações apontaram que o dinheiro foi parar na conta de uma empresa do aliado do Tucano, o senador Zezé Perrella, do PMDB. Nos próximos dias, o Supremo deve decidir sobre o pedido de prisão contra Aécio e se ele deve continuar afastado das funções parlamentares. O caso estava na pauta da primeira turma do Supremo, mas foi adiado. O relator Marco Aurélio Melo ainda analisa um recurso do Tucano. A defesa quer que o caso seja julgado no plenário da corte. O ministro já tinha negado um pedido semelhante. Para o procurador-geral da República, o afastamento de Aécio do Senado não foi suficiente para aplacar o risco de novos delitos e de prejuízo às investigações.